E olha, a Defesa Civil vistoriou agora há pouco a área atingida pelo incêndio que matou um bombeiro e deixou outro ferido na semana passada no calçadão de Arassatuba. Jéssica Tabas está lá desde logo cedo, está acompanhando tudo e agora ao vivo tem uns detalhes pra gente. A vistoria já acabou, Tabas? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Já sim, viu? A vistoria começou logo de manhã, nossa equipe estava acompanhando, Defesa Civil de Arassatuba, Corpo de Bombeiros, também engenheiros da Prefeitura estavam aqui no local fazendo essa vistoria prévia aí pra saber realmente qual o tamanho aí, né, da danificação dessa estrutura aqui da loja de variedades no calçadão de Arassatuba. Bom, a gente já tem um parecer técnico prévio aí da Defesa Civil pra saber o que aconteceu realmente, se a loja aqui e as lojas ao lado ficarão interditadas ou não. Eu vou conversar com o Eri, que é o coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Arassatuba. Eri, bom dia pra você. Qual que foi aí a conclusão prévia que vocês chegaram? Teve realmente, esse prédio aqui vai ficar interditado ao lado também, né? Sim, bom dia. Tanto o prédio aqui, que teve o episódio do incêndio, quanto o prédio do lado estão interditados por conta de danificação na estrutura dele. Aqui no prédio ao lado a gente viu que é uma lanchonete embaixo, em cima você falou que funcionava uma clínica dentária. Qual que foi o estrago nesse prédio aqui ao lado? Na parte de baixo não teve, assim, nada muito alarmante, né? Você não vê nada assim de alarmante. Na parte de cima houve um deslocamento, né? Das paredes, então elas vão ter que ser desmanchadas. E vocês já também anunciaram aí, passaram a informação para os proprietários? Sim. É uma pressa nossa, né? Então nós estamos aqui desde as seis e meia da manhã, inclusive o nosso prefeito, Dilador Borges, estava junto conosco e é uma pressa dele que se libere isso o mais rápido possível, para que as pessoas possam tocar a vida aqui no calçadão. A gente está vendo que essa loja aqui que foi atingida, uma loja grande de variedades, ela ficou totalmente destruída. Visivelmente a gente vê que a destruição foi muito grande, né, Eri? Por dentro ali, pelo parecer que vocês fizeram também. Sim, essa loja tem que ir toda ao chão. A outra não, a outra com uma reparação nas paredes, né, você consegue concluir o trabalho, deixar o trabalho tranquilo para o pessoal entrar. Agora aqui não, aqui tem que ir tudo ao chão mesmo. O risco de desabamento também tem nesse local, né? Sim. Apesar de ser uma estrutura metálica, né, existem alguns cuidados que tem que ter, alguns protocolos de segurança que tem que ter. Não, não, entrar sem capacete, entrar sempre com equipamento de EPI, uma série de coisas. E agora vocês estão aguardando só a chegada aí de uma equipe, de uma perícia que está vindo de São Paulo para continuar os trabalhos. É, essa perícia é a da Polícia Civil. Então eles estão a caminho para evidenciar isso, né, e dar o laudo definitivo. Tá certo, então obrigada pelas informações. Qualquer novidade também a gente vai repassando aí para você de casa. E olha, Casa Grande, a gente acompanhou tudo desde manhã. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do local. Muita gente já passou por aqui, já viu, mas teve gente que ainda não conseguiu virar o calçadão. E olha só, aqui essa é a loja de variedades, que era muito reconhecida, né, conhecida aqui em Aracatuba. São duas partes, a gente vê que tem duas entradas. O fogo se alastrou completamente. A gente vê pouquíssimos materiais que por pouco não foram atingidos. A gente está vendo ali algumas roupas, o manequim. Do outro lado também tem mais alguns produtos, mas a maioria dos pertences, dos produtos da loja, da Casa Grande ficaram totalmente destruídos. Aqui no chão, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês, olha a quantidade de objetos. Tem bolsa, carteira, bola. Hoje de manhã a gente flagrou aí vários funcionários da loja com sacos de lixo, né, vieram assim, carros com sacos de lixo para poder carregar todo esse material e fazer uma destinação correta, porque esse material também aí tem muitos que são infláveis e isso pode ocasionar até outros incêndios, então é bom retirar todo esse material. Muita coisa ainda por aqui, o pessoal está limpando, o dia promete ser longo, aí a gente vai estar acompanhando aqui tudo para vocês. Uma informação que chegou para a gente, Casa Grande, é bom deixar isso bem explicado, chegou durante o fim de semana que o Corpo de Bombeiros recebeu dois chamados, né, de focos de incêndio novamente aqui no local. Isso foi confirmado até mesmo pela Defesa Civil, eu confirmei. Houve esses dois chamados, tá, tinha um guarda municipal que ficou o fim de semana todo aqui no local, ele mesmo viu esses focos de incêndio, imediatamente chamou o Corpo de Bombeiros e o pessoal veio aqui para apagar o fogo. Então o pessoal realmente está atento, muita gente, ó, está aqui passando por aqui, uma segunda-feira diferente, né, aqui em Aracatuba hoje, muita gente está passando agora para a hora do almoço, muita gente ainda tenta entender, Casa Grande, assim como nós, o que realmente aconteceu, como que esse incêndio começou e as explicações a gente vai dando aí conforme, né, o parecer dos órgãos responsáveis, né, Prefeitura, Defesa Civil, enfim. Logo mais à noite também tem mais uma reportagem que a gente traz outros detalhes sobre essa cobertura desse incêndio, né, que destruiu uma loja aqui, deixou muita gente preocupada, realmente foi o caso que chamou a atenção no sábado. E é isso, a gente está aqui acompanhando a qualquer momento, qualquer novidade também, eu volto a chamar vocês, mas por enquanto é isso, viu, Casa Grande, eu volto com você. Jéssica, vamos combinar o seguinte, continua aqui comigo, acabaram de chegar imagens em primeira mão para quem está em casa, pode rodar as imagens. Circuito de Segurança do dia do incêndio, a gente está observando as câmeras da Guarda Municipal, o momento exato que as pessoas percebem, então, que está tendo esse incêndio, as pessoas começam a olhar para a loja, já se afastam, as pessoas no canto direito do vídeo são funcionários que trabalhavam na Cris Park, a loja que foi atingida pelo incêndio na sexta-feira passada. No começo, as pessoas estão um pouco assustadas, não sabem ao certo o que está acontecendo, sabem que tem um foco de incêndio, mas ainda não sabem a proporção desse incêndio. Muitas pessoas que estavam passando em um magazine na frente começam a parar, começam a olhar também e a informação que se tinha até o momento é que os colegas que estavam no segundo andar, onde funcionava um depósito, tinham relatado fogo dentro da unidade dessa loja, pessoal. Esse fogo que teria começado aí em um curto circuito do ar-condicionado. Na sequência, a gente está observando, pessoal, a gente tem a imagem do bombeiro, viu, a imagem também, Jéssica, dos bombeiros fazendo a retirada do bombeiro que, infelizmente, ficou ferido. É o sobrevivente, a gente está observando aí todo o trabalho dos bombeiros, estão jogando água aí no corpo do bombeiro, do tenente que ficou ferido, que teve queimadura no corpo, aí os colegas todos mobilizados justamente para fazer o atendimento. A imagem é em primeira mão para você, viu? Só está vendo aqui no nosso SBT interior, primeiro aqui sempre, esse é o nosso compromisso. Aí chega a ambulância do SAMU, pessoal, o momento que a ambulância do SAMU chega e vai fazer o atendimento do tenente Alex, que teve ferimentos aí, que teve queimaduras pelo corpo, também nos braços, pernas e também no sistema respiratório. A gente está observando, então, todo o trabalho, toda a mobilização. E o detalhe é que é muito delicado, pessoal, porque ao mesmo tempo que os bombeiros, o resgate e o SAMU tinham que dar atenção para o Alex, eles também tinham que continuar combatendo o fogo nesse trecho, nessa loja que foi aí atingida pelo fogo na semana passada. Daqui a pouquinho a Jéssica Tabas vai atualizar para a gente as informações sobre o caso do Alex. Então, na sequência, daqui a pouquinho ela volta para falar sobre isso. Estou compartilhando com você que está chegando agora, aqui no SBT interior, imagens em primeira mão, viu? O circuito de segurança mostrando toda a mobilização do corpo de bombeiros logo após a saída do Alex. O Alex, então, é o tenente, pessoal, que foi atingido aí pelas chamas durante o resgate, durante ali o combate às chamas. A gente está observando que ele foi colocado na maca e agora está sendo levado para o carro de resgate, que está atrás desse caminhão aí, desse caminhão de motobomba, né, que é feito, que é utilizado para fazer o resgate, para fazer o salvamento, fazer o combate às chamas, melhor dizendo, aí desse caso da loja no centro da cidade de Arasatuba. É um assunto que ganhou repercussão nacional, muita gente ficou chocada justamente por conta dessas mortes que foram aí, dessa morte que foi confirmada e também do caso do Alex, que é isso que a gente mostrou. Jéssica Tabas está lá no centro, continua com a gente. Me fala uma coisa, Tabas, em relação ao Alex, ele foi transferido no fim de semana para um hospital especializado em queimados em Bauru. Quais as informações sobre o estado de saúde dele? Então, Casa Grande, sobre o Alex, esse tenente do Corpo de Bombeiros de 32 anos, a gente foi atrás aí de respostas para saber qual é o estado de saúde. A informação que a gente recebeu é que ele foi, ele estava internado na Santa Casa aqui de Arasatuba, ele teve queimaduras aí a princípio de segundo grau. Um helicóptero Águia veio buscar esse sobrevivente, ele foi transferido, então, como você disse, para um hospital de Bauru que é especializado em queimaduras. A gente entrou em contato com o hospital, tentamos descobrir como é que está o Alex, mas a informação que foi repassada para a gente do hospital é que a esposa dele não autorizou, por enquanto não agora, a divulgação de informação como é que ele está, sobre o estado de saúde. Então, a gente ainda está meio sem saber, a gente está em busca de respostas, a gente respeita, vale lembrar que a gente respeita a situação, a opinião aí das famílias, a esposa não quis divulgar agora, a gente vai acompanhando, mas também a gente tem que ter esse bom senso, né, Casa Grande, respeitar, porque é um momento delicado, foi um caso que pegou todo mundo de surpresa, a cidade ainda está em choque, todo mundo está em choque, então, a gente continua fazendo o nosso trabalho, mas de uma forma sempre respeitosa. Eu volto com você por enquanto. Jéssica, vou te pedir licença, eu pedi para que você saia para o lado, para o Gustavo Torrente deixar enquadrada aí a loja, por quê? Pessoal que está em casa, está chegando agora, esse é o local, o local que ficou destruído no incêndio, na sexta-feira passada, um incêndio que mobilizou toda a região, caminhões do Corpo de Bombeiros de outras cidades tiveram que dar apoio nessa loja de variedades, uma loja, sobretudo, com produtos chineses. A imagem está na tela, eu quero chamar agora a imagem, pessoal, do momento em que os funcionários percebem que as chamas começaram, o momento que os colegas que estavam no segundo andar do prédio da Cris Park percebem aí. No canto esquerdo, imagens ao vivo para você, mostrando como a loja ficou, e no canto direito, imagens recuperadas do circuito de segurança. A gente observa aí as pessoas com camisetas pretas, são os funcionários. 23 funcionários estavam no local. A gente até observa um homem aí com extintor de incêndio na mão, tentando levar ali, tentando apagar as chamas da loja que foi atingida. Pode colocar o selo de exclusivo, está em primeira mão aqui no nosso SBT interior. Para quem está chegando agora, está acompanhando o nosso jornal, está observando essas imagens que nós trouxemos para você, as pessoas começam a perceber que algo de errado está acontecendo. Ainda não tem certeza da dimensão do incêndio. No canto esquerdo, eu continuo com você. Imagens ao vivo, são imagens de agora, que o Gustavo Torrente está mostrando para a gente. Todo ali o material que foi retirado foi colocado na calçada. E no canto direito, a gente está observando, então, a mobilização das pessoas. Logo na sequência, Piel, coloca no ponto o momento em que o bombeiro Alex, o tenente do Corpo de Bombeiros, é resgatado pela equipe de salvamento do SAMU e também do resgate do Corpo de Bombeiros. Ele está saindo aí. Pode encher a tela, então, com a imagem agora, para a gente poder observar. Pode mostrar para a gente, então, o momento que o Alex consegue ser retirado, consegue sair do local. Ele sai com parte da farda dele em chamas. E, rapidamente, os colegas de trabalho, num trabalho heróico, conseguem fazer ali, conseguem atendê-lo da maneira mais rápida possível. Eu sempre costumo falar, pessoal, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas desse país. E eles merecem esse título porque, justamente, fazem um trabalho maravilhoso. Infelizmente, pessoal, tivemos aí um guerreiro que acabou perdendo a vida, mas lutou até o fim para tentar fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. E, nesse ponto, é o Alex, que, infelizmente, teve queimaduras pelo corpo. Jessica Tabas já trouxe para a gente, já trouxe informações sobre o tratamento dele, que está sendo feito no Hospital Regional de Bauru. É um hospital especializado em queimados. Foi para lá que ele foi levado. A gente está observando, no meio da tela, aquela movimentação de bombeiros abaixados. São o quê? São as pessoas que estão fazendo os primeiros atendimentos. Estão, justamente, apagando o incêndio, tirando parte da farda dele, que foi atingida pelas chamas, e estão fazendo todo o preparo para que ele fosse levado com segurança até a Santa Casa de Aracatuba. Se tiver no jeito, eu quero a imagem também recuperada do momento em que o helicóptero Águia sai da Santa Casa de Aracatuba. Essa imagem nós trouxemos com exclusividade para você no sábado. André Amelo trouxe aqui no nosso SBT Interior. Esse foi o voo pela vida, pessoal. O voo que levou o nosso guerreiro, o Tenente Alex, até o Hospital de Bauru. Na sequência, volta o Circuito de Segurança. Eu quero mostrar para quem está em casa que está chegando. Vamos acompanhando os detalhes dessa história. Imagens exclusivas em primeira mão aqui no nosso SBT Interior. Viu, pessoal? Você viu sempre primeiro aqui. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso com quem está em casa. É o compromisso da informação apurada. É o compromisso da informação em primeira mão. Obviamente, não gostaríamos de dar uma notícia como essa. A gente não gostaria nem de estar comentando sobre isso. Mas, infelizmente, foi uma tragédia que chocou não só a interior de São Paulo, como todo o Brasil. A gente está observando agora, então, o trabalho, o momento que o nosso guerreiro é levado para a viatura do resgate. E, na sequência, ele foi levado para a Santa Casa de Aracatuba. Agora, então, a gente torce, a gente está em oração com toda a solidariedade à família do Tenente Alex e também do nosso bombeiro, que, infelizmente, perdeu a vida nessa grande tragédia. Toda a nossa solidariedade, todo o nosso respeito, o nosso carinho e admiração pelo trabalho de toda a corporação. Vamos fazer o seguinte? A gente continua acompanhando. Qualquer novidade sobre esse caso, eu trago ainda hoje no nosso SBT Interior, primeira edição. Na sexta-feira passada, um grande incêndio mobilizou toda a região e repercutiu em todo o Brasil. É um incêndio, há uma loja de variedades, uma loja de produtos chineses no centro de Aracatuba, no Calçadão. A gente trouxe no comecinho do nosso programa as imagens do Circuito de Segurança. Para quem está chegando agora, vamos compartilhar novamente? Vamos trazer aí, pessoal, as imagens do momento do resgate, ou melhor dizendo, o momento em que as pessoas percebem esse incêndio. Na parte de baixo da sua tela, funcionários olhando ali, assustados para toda essa movimentação, para toda essa mobilização após o incêndio. Como é que foi, pessoal? Eu estive lá. Sexta-feira, eu fui pessoalmente acompanhar e apurar as informações. Os funcionários falaram que sentiram um cheiro de queimado. Na sequência, os rapazes que trabalham na parte do estoque disseram que tinham incêndio na parte superior. Foi quando as vendedoras foram avisadas e os clientes deixaram correndo a loja. A gente está observando o momento que eles começam a olhar para dentro da loja que estava começando a pegar fogo. Depois de toda essa história, de toda essa movimentação, os bombeiros fizeram combate às chamas por muito tempo. Na sequência, põe as imagens, pessoal, do momento em que o bombeiro é retirado lá de dentro. Depois de algumas horas, a gente está observando o trabalho dos bombeiros. Uma equipe com cinco bombeiros entrou para verificar como é que estava lá dentro. Três conseguiram sair logo que o prédio teve ali uma desestabilização. Parte dele cedeu. Um deles, infelizmente, acabou morrendo. Ficou preso ali em um dos cômodos e acabou morrendo. E o tenente Alex, que é o que a gente está vendo nas imagens, sendo aí resgatado, sendo atendido pelos bombeiros, ele ficou ferido, teve queimaduras pelo corpo e está se recuperando em um hospital de Bauru, especializado em queimados. Vamos voltar para a região central de Aracatuba. A Jéssica Tábuas está por lá, está acompanhando, está vendo toda a movimentação. Aos poucos, a vida começa a voltar ao normal, mas tem muito, mas muito curioso, que ainda está indo até o local para verificar como é que ficou, né, Tábuas? Esse é o primeiro dia útil após esse acidente, esse incêndio que foi registrado aí no calçador de Aracatuba. É verdade, Casa Grande, muita gente, na hora do almoço, olha só o tanto de gente, a imprensa está aqui fazendo o seu trabalho, mas olha a quantidade de gente que está passando, está parando, tirando foto, filmando, ou seja, em busca de informação, em busca de respostas, porque paralisou realmente a cidade. É uma segunda-feira, como eu disse anteriormente, atípica, uma segunda-feira diferente, difícil para todo mundo. E olha, a gente conversou com alguns funcionários aqui de lojas ao redor, e todo mundo está bastante abalado, porque, querendo ou não, Casa Grande, são colegas, né, os funcionários dessa loja que foi afetada pelo incêndio são colegas de trabalho, são vizinhos, como o mesmo empresário aqui disse para mim, são vizinhos. Então, a gente imagina que isso nunca vai acontecer perto da gente. E quando a gente vê ali bem ao lado, realmente, é uma tristeza muito grande. O pessoal do Corpo de Bombeiros ainda está por aqui para garantir aí a segurança do local, o pessoal da Guarda Municipal também. E olha, vale a gente lembrar e esclarecer alguns pontos que eu acabei não esclarecendo no bloco anterior, é o seguinte, durante esse fim de semana, quando tudo isso aconteceu, muita gente sabe que a energia e o gás também foi desligado aqui na região central, até para evitar novas explosões, novos incêndios. A informação que a gente tem da Defesa Civil é que tanto a energia quanto o gás, Casa Grande, eles foram restabelecidos aqui no Calçadão de Aracatoba, nas lojas, na segunda-feira, na parte da manhã, viu? Somente essas três lojas aqui, que é a lanchonete com a clínica dentária na parte de cima, a loja afetada pelo incêndio, e uma loja de sapatos ali ao lado, que a gente está vendo uma porta fechada, apenas essas três lojas ainda permanecem com o gás e a energia desligadas. O resto já está funcionando normalmente, tá? Só para lembrar, aquela terceira loja ali que a gente está vendo de sapatos, ela não corre nenhum tipo de risco, não foi afetada pelo incêndio, só está ali aparentemente fechada, mas deve abrir em poucas horas. Agora, a lanchonete e a loja afetada vai aí, por enquanto, por um tempo indeterminado, permanecer fechada até a chegada da perícia, e o proprietário também vê o que vai fazer com tudo isso. A gente conversou com o proprietário dessa lanchonete aqui, que funciona aqui há mais de 20 anos, no calçadão de Aracatuba, ele conversou com a nossa equipe, e ele teve um prejuízo, viu? Porque nesse período que a energia ficou desligada, como ele trabalha com alimentos, muitos alimentos estragaram hoje de manhã, ele tirou muita coisa daqui, ele estipula aí um prejuízo de 5 mil reais, a princípio somente com os alimentos estragados. Agora aí com essa mudança de prédio, com a estrutura nova, enfim, a gente sabe que vai pesar um pouco mais para o bolso dele, né? Enfim, outra questão também que vale a gente relembrar, a Casa Grande reforçar é sobre os hidrantes. O pessoal, muita notícia circulou por aí, de que os hidrantes não estariam funcionando adequadamente na hora de apagar as chamas aqui dessa loja de variedades. A gente confirmou tanto com a Defesa Civil, também quanto com a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, e eles confirmaram para a gente que isso é mentira, os hidrantes funcionaram perfeitamente e na ocasião até sobrou água. Então eles conseguiram aí apagar todas as chamas e também sobrou água. Por enquanto, são essas informações, a gente continua aqui apostos acompanhando esse caso, uma segunda-feira diferente, o pessoal aqui ainda não caiu a ficha de tudo o que aconteceu, está tentando voltar à rotina e a gente também segue por aqui, viu, Casa Grande? Tá certo, Tabas, eu só quero rebater uma informação aí, eu estava lá pessoalmente, pessoal, eu estive ao lado de um hidrante, as pessoas ali, os bombeiros, as pessoas que estavam auxiliando, estavam sim com dificuldade para fazer o uso dos hidrantes, eles não conseguiam fazer a liberação do fluxo de água, alguma coisa errada tem, depois de um tempo, eles conseguiram, ou eram pessoas que não estavam preparadas para utilizar, para auxiliar os bombeiros naquele momento, ou então tinha algum tipo de problema nesses hidrantes, mais de um hidrante ali teve dificuldade, mais de um hidrante foi aberto ali, foi utilizado de uma maneira não convencional, como deveria ser, e na agilidade que deveria ser, tanto que veio inclusive aí um caminhão-pipa de uma empresa de engenharia para fazer todo o apoio ali, todo o trabalho de rescaldo também, para levar água até o local. Tabas, vamos continuar aí de olho, vamos monitorando todo esse caso, que infelizmente é uma grande tragédia, que mobilizou toda a região, mas que a gente está acompanhando aqui no nosso SBT interior, qualquer novidade você me chama ainda hoje, ou então a gente volta na segunda edição do nosso programa. Obrigado pela sua participação, e um bom trabalho para você.